Como pude ser tão cego? Como foi possível que a Josefina tenha me enganado desta maneira? Uma assassina. Uma mulher que é capaz de roubar a filha de outra mulher por vingança. Que maldita você é, Josefina. Meu Deus. Como foi que não me dei conta? Oi. Oi. Como está, Roberta? Filha. Ah, vai continuar me chamando de filha? Cheguei a pensar que não. Roberta, era uma criança quando isso começou. Com a mãe que tem, não tem culpa de ser como é. Não tem. O que foi? Por que está me olhando assim? De repente me lembrei de quando eu era criança e corria para o meu colo para que eu te abraçasse. Isso era quando você ainda me amava. Roberta. Muitas vezes você me tirou do sério, quase enlouquece. Mas você é minha filha. E eu nunca vou deixar de te amar. Mas é um fato que aconteceram coisas que apalaram os meus sentimentos por você. E nossa relação. Não sei para que está me dizendo tudo isso. Onde está sua mãe? Eu pensei que você não queria mais saber da minha mãe. É que eu preciso... tratar de uma coisa muito delicada com ela. Que coisa? Eu sei que se sentiu mal. E eu não quero que sua saúde fique abalada. Por isso é melhor dizer onde ela está e depois você e eu conversamos. Papai, eu quero saber o que está acontecendo. Porque eu sei que está acontecendo e é grave. Minha mãe não tem ligado e eu não sei nada dela. E eu não sei se eu não importo ou se deixou de me amar. Mas eu me sinto tão abandonada por ela. Por favor, por favor, me diz o que está acontecendo. Algum problema com a minha mãe? Não, não é isso, filha. Está bem. Eu vou dizer porque cedo ou tarde você vai saber e é sempre melhor dizer a verdade. Roberta. A sua mãe Josefina está fugindo. Fugindo? Fugindo de quê, papai? De tudo e de todos. Foi ela quem agrediu a minha irmã, Constança. Queria tirar sua vida. Não. Não, não, não. Isso não pode ser porque minha mãe não pode ser uma assassina. Eu também custo acreditar, filha. Mas tudo a intermina. Tudo. Tenho que avisar a minha mãe que ela corre perigo. Que ela já foi descoberta. O que houve, Roberta? Já sabem que foi você que agrediu a minha tia Constança. O quê? Mas como já sabem? Você disse que ela não podia falar. Não, e não fala. Mas ela deu um jeito para se comunicar com meu tio Honório. Quem te falou isso? O meu pai. Eu deixei ele na sala enquanto inventei que vim ao banheiro para poder falar com você. Ai. As coisas iam tão bem. Vê se não vai contar onde eu estou, hein? Olha, se pensasse nisso, não estaria ligando para o seu telefone para te avisar. E mesmo sabendo que te acusam de tentativa de assassinato, não quero que você vá para a cadeia. Por isso tem que se esconder. Porque todos, incluindo a polícia, estão te procurando. Quer dizer que reuniram todos? Eu já posso imaginar. Isso deve ser pior do que a Inquisição. Disseram que você é foragida da justiça. Idiotas. Eu tenho que pensar como eu vou me livrar dessa. Mas não, não, não. Eu não posso ir embora ainda. Não até assegurar que a Roberta estará dentro da casa da Regina. Ai. Eu não posso ir embora.